Nós estamos aqui na rua Valdir Barbosa Moreira, no centro da cidade, próximo ao terminal rodoviário de Teresópolis para contar uma história que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, por volta das 2h45 da madrugada um caminhão que estava estacionado por aqui, o caminhoneiro, nós conversamos com o motorista e ele indicou que o caminhão estava mais ou menos nessa posição aqui, próximo à loja do Jacaré que fica aqui nessa rua e de repente o caminhão começou a andar sozinho, o motorista disse que ele não estava naquele momento no caminhão desceu porque aqui há um pequeno declive e acabou atingindo um poste de sustentação de cabos de energia elétrica da Enel e de serviços de internet, TV a cabo. A empresa de energia elétrica está trabalhando desde as 8 horas da manhã para reestabelecer o fornecimento de energia, os técnicos verificaram que havia necessidade de substituição do poste e o trabalho será concluído ainda na tarde desta quinta-feira. Os comerciantes dessa localidade, dessa rua, estão preocupados, afinal de contas, estão desde o horário que começou o serviço para a troca do poste sem energia elétrica. E aí você vê que aqui nós temos açougue, padaria, farmácia e com certeza produtos que podem inclusive estragar, sem a refrigeração. Eu tomei um prejuízo fora de série, fora as coisas que a gente já perdemos, por causa do gelopão, perdemos o pão, passou tudo, desde 5h40 meu padeiro chegou para fornear o pão, a gente também trabalhamos com comida, porque aqui é restaurante também na padaria, não teve o carrinho de servo-servo, não servimos almoço também. Tomo desde 5h40 sem luz até agora e não sei, foi um prejuízo imenso não só em mim quanto meus companheiros aqui de trabalho aqui, o açougue, a farmácia, o outro açougue, nós estamos todo mundo aqui e estamos assumindo esse prejuízo porque nós não sabemos de quem culpar, e eles também não forneceram nenhum gerador, não forneceram nada, ficamos sem luz aí até essa hora, passamos já acho que 12 horas sem luz. Esse seu padeiro que chegou pouco antes das 5h da manhã, ele não viu nenhuma movimentação estranha, além do caminhão batido aqui no poste? Não, ele chegou aqui, a hora que ele chegou aqui ainda, o caminhão estava no poste amassado, aí o poste quebrado, aí derrubado o poste, quando ele chegou aqui para que ele ia fornear o pão, poxa, eu vou fornear o pão, mas era 5h40, os caras já tinham apagado a luz, ele não viu nada, só o caminhão batido. Nós conversamos muito rapidamente com o motorista que preferiu não se identificar, não quis aparecer, mas o caminhão que já foi consertado, daqui a pouco vai estar sendo retirado do local, o caminhoneiro disse que é provável, ele não pode afirmar, mas é provável que tentaram furtar o caminhão, que está carregado com um pallet de leite.